Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos aí falar de Chumbo, o Lucas Chumbo está de volta e está fazendo o que mais gosta, vamos conferir? Vou pegar para responder essas perguntas para vocês, vocês entenderem um pouco do que está rolando e é isso, beijão, boa noite, vou descansar, estou cansado. Bom dia, cara amassada, mas, partiu o surf, barradão, está voltando a vida lá, alta aqui, partiu para a água, te enxumbo, te enxumbo, partiu o surfzinho lá, obrigado senhor Fala equipe, bom dia, cheguei aqui na marina agora, a equipe já está pronto, partiu para a água, pegar o jet ski, mentir o surf de novo, botar a frente abaixo do pé e equipar bastante. Partiu o surf, menino, saindo aqui da Bela Marina, coletinho na mão, pranchinho on, a coletinha é uma master style do Dylan, 6-0. Nossa, a felicidade dei, parece uma criança, é até bonito de ver, está surfando, está cheio de energia aí, vamos continuar acompanhando aí o Lucas e para você que estava acompanhando ele aí no Rehabit, vocês vão acompanhar ele agora também, deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.